Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no jogo T-Crew 2, jogo de pilotagem de carros, tá? Tô jogando ele com o G923, tá? Já tenho alguns vídeos dele no canal, mas os vídeos que eu atendo aí no canal é só de customizando os carros e usando os carros pra fazer corridas. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Nesse vídeo eu vou usar o meu áudio TT, tá? Ele tá customizado também, mas eu vou usar ele pra fazer um passeio de uma cidade a outra, tá? São 46 quilômetros, beleza? De um ponto a outro, de onde eu marquei, na cidade de Dallas, tá? Nos Estados Unidos. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de corte nesse vídeo, tá? Eu vou literalmente, eu vou fazer daqui a Dallas, são 102 quilômetros, não é 42, é mais longe ainda, tá? Sem cortar. Então eu não sei qual é o tempo que esse vídeo vai levar pra ser feito, tá? Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, não sei absolutamente nada. Simplesmente eu vou pegar e vou de uma cidade a outra, tá? Vou alternando as câmeras, vou colocar na câmera de dentro, na câmera de fora, tá? Tô fazendo essas alternações. Vou até deixar o controle de lado aqui, não vou usar o controle do Xbox pra nada, porque é simplesmente dirigir e dirigir. Né? Tá legal na chuva. E é isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí pra ajudar o canal, beleza? E não esquece, compartilhem o vídeo aí com o agulhado pessoal de vocês. Eita. Ai, 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 ai. Ali perdi. Nossa. Vambora. Isso ajuda muito o canal, beleza? E é isso aí, vamos lá. Vamos pilotar essa máquina aqui até lá agora com... Eu tô sempre indo lá o mais perto do limite possível. E aí, eu não queria bater com o meu carro. E aí, eu não queria bater com o meu carro. Porque aqui, as coisas são bem difíceis de pilotar. Uh, que ultrapassagem. Ele foi tenso, hein? Lembrando, vídeo sem corte, tá? Eita. Passei de onde eu deveria entrar. Eu não lembro se eu consigo trocar a câmera aqui em algum lugar. Não. Recípio, não. Eee, botão errado. Ha, que merda. Volta. E aqui? Não, aqui deve ser... Era a pausa. Não era o botão que eu tava procurando também. Maravilha. Ai. Ei. É. Eu acho que eu tô sem os botão aqui pra fazer... A troca das câmeras. Mas beleza. Eu troco aqui no teclado mesmo. Nossa, tá bem ruim de enxergar. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Ainda bem que nesse jogo aqui o carro não estraga tanto, né? Porque... Me arrebentei. Meio da parede. Paribaridade. Paribaridade, tio. Tô me arrebentando. O que que tá acontecendo? Só serve que faz tempo que eu não jogo, mas não esperava tá tão ruim assim. É, também eu tenho que cuidar mais o mapa, né? Eu não tô olhando nada no mapa ali. Eu vou cuidar mais o mapa. Uh! Caraca, que passagem, hein? Tá. Tá tranquilo. Dá pra acelerar ainda. O volante ficou pesado. Lembrando que eu nem apertei o botãozinho do nitro ainda, né? Ah, tem uma curva fechada lá pra frente, ó. Vambora. Ah, que barulho chato. Droga, aqui as curvas ficaram sérias. E levando placa, levando tudo. Tá, tem uma série de curvas bem chatas pra fazer ali na frente. E o poste junto, curiosidade. Vamos levar o poste junto. O poste não pode ficar pra trás. Vamos lá. Eu vou fazer também, depois, algumas corridas no online. Que eu vou gravar. Que eu acho que isso vai ser muito doilhado. Mesmo que eu não ganhe, vai ser muito legal. Vamos dar o Nitrox. Ali, 320 km por hora. 330. Segura. Dá pra continuar pisando com tudo. A pista tá quase seca também. Uh! Passou perto. Ai, passou perto de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que tá longe ainda. Tô chumbando o dedo. Agora eu tô acelerando com tudo. Sem descanso. Agora eu tô olhando pro mapa também. Eu não vou errar mais tanto. Vamos ver, uma leve claração pra esquerda, depois direita. Vai lá, vai lá, vai lá. Bom que o Nitro, nesse jogo aqui, ele se recarrega, né? Porque senão tava lascado. Caminhão! Nossa, ficou pesado o volante. Vamos trocar um pouco a câmera? Vamos lá. É, levar algum... Algum desses coins aí não é problema, né? Embora, simbora. Botar a sétima, a gente libera o Nitro com tudo. Vamos lá, vamos lá. Ui, achei que eu ia saltar. Bora! Bom, o trânsito não tá tão intenso, pelo menos, né? Já é uma grande coisa. 36 km falta ainda, hein? Esse jogo aqui simula uma distância bem bacana, tá? Então ele é assim mesmo. Não é fácil. Vamos embora! Quase 360 km por hora. É, superei algum amigo meu aí, hein? Velocidade. Meu ódio TT, ó. Hehehe. Partiu, 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 partiu. Vamos lá, vamos, vamos. Encheu? Encheu, foi. Hum, uma cruz mais fechada pra direita agora. Vou pegar outra estrada aqui. Isso aí. Tá de boa, tá de boa ainda. Uh, achei que eu ia dar ali de frente. Mas não rolou. Que bom que eu não preciso pagar a gasolina, né? Porque senão a gente tava ferrado. Ai. Achei que ia dar treta agora. Tá, de boa. Não é tão fechada as curvas. Dá pra fazer nos acelerando com tudo. Vamos lá. Tá, agora vai fechar a curva. Para pra sentar o pé no freio. Ai. Eu não queria ter batido no caminhão. Que rateio. Vai, vai, vai. Vamos dar a linha, Nito. Vamos acelerar. Ui. Nossa. Vamos lá. 26 km rodado. É, rodado. 26 km que falta ainda. Hã. Habilitei um negócio aí de motorista. Curva fechada. Eu devia ter freado antes. Vambora. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos acelerar. Não quero nem saber. Mais uma curva fechada para a direita. Chegando em 5, 4 e 2, 1. E aí eu tenho que treinar as curvas, pelo visto, né? Mas mesmo assim eu vou jogar no online. Ah, lá vem aquele apito chato. Ih, meu carro está falhando um pouco. Acho que foi por causa das batidas. Exagerei. E mais batida ainda também não ajuda, né? Uhra. Legal quando faz a troca de câmbio ele dá essas explosões nos câmbios. Ó. Finalmente uma curva sem pegar a grama e levar uns postes. O que é essa mãozinha aí, será? Olha a contramão. Será que foi de boa, né? Não foi tão ruim assim, não. Isso aí. Queimando pneu. Vamos embora. Lembrando aí, sem corte nenhum. Vamos fazer essa viagem toda junto. Uma curva fechada para a direita. Nossa senhora, quase atropelei o bicho. Sai, caminhão. Falta 13 km ainda. É chão, hein? Mas também estão rodando a toda a velocidade, né? Não. Pelo menos eu levei um poste. É um começo. Eu não levei um poste, mas bati no meio de uma árvore. Legal. Caramba, paridade. Me arrebentei. Ai. Ai. Nossa. Tô complicado aqui, hein? E vamos lá. E vamos lá. Ó, parece que eu vou cruzar... Ai. Parece que eu vou cruzar por um player aqui na frente. Se eu chegar vivo lá, né? Ah, ele tá se distanciando. Ele tá correndo. Não, ele não tá correndo. Ele tá parado. Não sei. Sei que ele tá ali na frente. Ali no mapa, aquela bolinha branca é ele. Eu tô chegando perto. Passei dele. É, passei voando do player. Ele tá vindo atrás. Tô vendo a setinha ali embaixo. Sentar o pé. Tá bom. Tô chegando, sentindo. Caramba. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Nossa. As crivas aqui pegaram, hein? É, a parte das montanhas aqui ficou complicado. Vamos embora. Ok, má pneu. Não quero nem saber. Ei. Foi mal aí, tio. Tio. Cheguei. Caramba. Tive que fazer muita força no volante aqui. Mas chegamos no destino. Estamos aí na cidade. Eita. Vamos achar um lugarzinho pra parar aqui, né? Coitado do carro. Sofreu. E como sofreu. É isso aí, gurusado. Vídeo completamente sem corte. Aceleramos com tudo. Nosso auto-TT, RS aí. Foi cansativo. Agora o próximo vídeo desse jogo. Corrida online. É isso aí. Mesmo perdendo. Vai ser filmado. Vai ser postado. Não sei com que tipo de carro. Não sei como é que funciona direito o online. Eu joguei muitas poucas vezes. Não entendi muito bem. Mas o próximo vídeo vai ser esse. Vai ser no online. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E até a próxima.